E no domingo à tarde nós saímos juntamente com os irmãos e as irmãs pregando o evangelho de Jesus E eu sempre digo a eles que eles são mais do que vencedores Eu sempre digo a eles que nós somos felizes Porque o ano tem 365 dias Eu não sei se vocês já imaginaram Dentro de 365 dias tem 12 meses Dentro de 12 meses tem 30 ou 31 dias Dentro de 30 dias ou 31 dias é composto de 4 semanas Dentro dessas 4 semanas é composta de 7 dias Dentro desses 7 dias 24 horas Dentro desses 24 horas 60 minutos Dentro desses 60 minutos 60 segundos O diabo noite e dia trabalhando para ver o crente derrotado Mas nesse 365 dias O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo trabalhando também Para ver a sua igreja alegre Jumiloso na presença dele Aí meus queridos É motivo de nós abrirmos a nossa boca e dar glória para o rei da glória Aleluia, glória ao nome de Jesus E eu sempre digo a minhas moças Eu sempre digo aos meus adolescentes Eu ontem eu tive o prazer De ir para o Rangel E tive numa oração pela manhã E pela manhã mesmo terminando a oração Eu fui ali visitar um irmão Com 96 anos de idade E eu achei tão lindo Quando ele estava dizendo Minha irmã Muitas vezes a mocidade Não respeita mais Os irmãos De cães Brancas Irmãos velhos A mocidade não respeita Eu sempre digo a minhas moças E os meus moços lá em Jatobá Ai de mim E ai de vocês Se não fossem esses irmãos Na coluna da igreja Porque com esse irmão e as irmãs Eu e a mocidade Aprendem a ter experiência Com a mocidade Eu recebo dele forças Porque muitas vezes Eu chego cansada Desanimada Mas quando eles me cercam 74 adolescentes Tudo com vigor Com sorriso Me abraça E começa a me chamar de nada Mamãe Dinazinha De tia Ai eu esqueço Dos meus 40 anos E começo a viver A minha idade Dos meus 14 anos Quando eu junto Um grupo de criança Com 100 crianças Com 100 crianças Nós evangelizamos Na rua No domingo à tarde Quando eu começo A me sentar No meio da rua E começo a falar Da bondade de Jesus Eu esqueço Dos meus 40 anos E vou viver O meu tempo Dos meus 5 e 6 anos Ai é motivo De nós abrirmos a boca E dar glória Para o rei da glória Porque quem faz isso É ele Só Jesus É quem pode brilhar Na minha vida E na tua vida Amém meus queridos E eu estou muito feliz O privilégio É todo meu De estar aqui com vocês Fazendo parte aqui No primeiro ciclo De oração Aqui de Bahia De 97 Para mim Eu estou muito feliz E não sei nem agradecer A Deus O privilégio Que Deus me deu Pois desde o dia 10 De janeiro Que eu estou aqui E com muita saudade Domingo Às 3 e 30 Se for da vontade Do Senhor Jesus Eu estou partindo Para o Recife Porque No dia 3 Eu tenho que recomeçar O meu trabalho Mas graças a Deus Que desde que Nós chegamos Nós não paramos Estamos sempre Em oração De campanha evangelizadora Não sei se vocês aqui Conhecem Ou é outro tipo De trabalho Mas é que nós Saímos assim Evangelizando Temos oração E também Vimos aqui Para o ciclo da oração E sempre eu digo No ciclo de oração Que o ciclo de oração É como se fosse Uma oficina Você sabe que oficina O mecânico Ou o dono do carro Está ali o motorista O nosso irmão Miguel Eu posso dizer Que é o nosso irmão Miguel E está afastado Mas se Deus quiser Qualquer um dia O Senhor Trará ele de volta Em nome de Jesus Cristo A igreja diga amém Glória ao nome de Jesus E sempre em oficina Um motorista Nunca procura um carro Que está em perfeita condição Para colocar na oficina Quando se coloca um carro Na oficina É um carro Quando ele está Com algum defeito E eu sempre eu digo Pois eu fui Nascida e criada Ali no Sete Merriol Todo mundo me conhece Ali na cidade de Olinda Principalmente na cidade Ou no bairro de Sete Merriol Onde eu me congrego E eu fui Nascida ali Jesus me salvou Me batizou Com o Espírito Santo Desde a minha idade Do meus 12 anos E até hoje O Deus Pai O Deus Filho E o Deus Espírito Santo Tem me ajudado Mas o que eu quero dizer Para vocês Como sempre eu digo No ciclo de oração Que ciclo de oração É o lugar de oficina Na oficina Vem todo tipo de carro É carro enferrujado É carro faltando motor É carro faltando retrovisor Mas nesta tarde Eu creio Que o grande mecânico Espírito Santo de Deus Está aqui E eu creio Se o teu carro Tiver o mínimo defeito Deus dos céus Está fazendo agora A revisão No teu carro Da tua vida E tirar todo defeito E você vai sair daqui Dando glória O rei da glória Porque só aqui Na oficina de Deus É que nós saímos Em perfeito estado Amém? Eu sempre eu digo Que ciclo de oração É lugar de necessitado Só chega aqui Os necessitados Só chega aqui As pessoas Que tem causa impossível Talvez se você Não tivesse causa Impossível Diante dos seus olhos Você não estava Aqui hoje Eu quero dizer a vocês Que grande foi O empecilho E talvez O diabo lutou Tanto para você Não chegar aqui Hoje Neste dia Mas o Deus dos céus Trabalhou com mais Velocidade Com mais velocidade E você chegou Aleluia E você não vai sair De maneira nenhuma Do jeito que você Chegou não Porque aqui Tem óleo Para você Aqui tem vitamina Para fortificar Os teus ossos Amém Meus queridos Eu estava dizendo Ontem Não sei se foi ontem Ou se foi Terça-feira Eu estava dizendo Que no ciclo de oração Me parece que foi terça Que ainda Eu não aprendi A educar A minha voz Quando eu começo A falar Inclusive Eu estou falando Assim mais alto E a garganta Ainda não está Meia irritada Porque eu estou Através também Do microfone Ajuda muito Mas Eu não sei porque 28 anos Que Jesus me salvou Mas eu ainda Não aprendi A educar A minha voz Muitas vezes Eu começo Até na oração Que eu dirijo Aí eu começo A falar Bem devagarzinho Baixinho Mas de repente Parece como se fosse Uma máquina Um retro Mão Né Minha sonha Como se fosse Um retrovisor Sabe Eu dirijo Uma Vigília lá A vigília lá É nas terceiras Sextas-feiras De cada mês Em Jatobar E dá Trezentas pessoas Doiscentos e oitenta Fica um lado Assim de Jatobar Só de moças E rapaz Aí eu acho lindo Aí eu digo Para eles Olha Eu ainda não Aprendi A educar Minha voz Aí eu começo A falar Baixinho Devagarzinho Lá vai Quando é daqui a pouco Aí eu digo É uma Assim Uma descarga Porque Não sei se Aqui vocês Aprenderam Mas sempre eu digo Lá Que existe Descarga De oitenta De cento e vinte E de duzentos e oitenta E de trezentos e oitenta A de sessenta A gente ainda aguenta A de cento e vinte Ainda suporta A de duzentos e oitenta A gente já vai explodindo E quando chega A de trezentos e oitenta É dessa que você Dá aquele pulo Aleluia Na presença Do Deus grande E você Não pode se conter Aí você se levanta Você bate palma Você sorre Você chora Você não sabe Que canta Sabe o que é isso É o movimento Do Espírito Santo De Deus Aleluia Glória ao nome De Jesus Mas eu ainda quero Ouvir o meu pastor Eu quero deixar Aqui para vocês Aí como eu disse A vocês Eu Ore por mim Para que Deus me ajude Que na próxima vez Que eu chegar Eu possa Educar um pouquinho Minha voz Porque Eu começo a falar Basta daqui a pouco Eu estou Numa exaltura Que sou Deus Eu Pai E todo mundo Lá em Olinda Do Sete Meio Já me conhece Quando eu começo a falar Já diz assim Aquela é da que está falando Porque o meu nome Aqui na terra É Natália Pereira Do Nascimento Mas me botaram Um dedinho Até que eu gosto Eu fui na oração Eu fui na oração Onde foi Da oração Que o irmão Me chamou De Diná Na oração Não No aniversário Engenho Engenho Rio Engenho Rio Engenho Rio 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 do Meio Eu achei Tão lindo Quando o irmão Me chamou De Diná E quando as irmãs Começam a me chamar De Diná Aí eu me sinto Mais feliz ainda Porque o meu nome Natália Eu acho muito grande Aí quando começam A me chamar De Diná Vocês aqui Eu estou na casa Do meu pai Eu sempre digo Na Assembleia de Deus Eu nunca conheci Outra denominação Eu só conheci Assembleia de Deus Quer dizer Saí da Batista Quando eu saí Da Batista Comecei 11 anos Passei logo Para Assembleia de Deus Com 12 Aí da Assembleia de Deus Eu só saio daqui Para a glória Ou então Quando Jesus Vim buscar a sua igreja Aí quando eu viajo Muito Eu gosto muito De viajar Aí quando eu viajo Que eu estou dentro Assim da Assembleia de Deus Aí eu digo Meus queridos Eu estou em terra estranha Mas eu estou dentro Da casa do meu pai Aí eu esqueço Quando eu estava ali sentada Aí comecei Eu indo para o templo Assim Aí eu disse Não é que parece Que eu estou aqui Dentro de Sete Meriol E eu esqueci Que estava dentro De Baer Mas tem razão É o mesmo pai Né meus queridos Então vocês tem Toda liberdade De me chamar De dar Aleluia Porque nós somos Filhos do mesmo pai Amém meus queridos Eu quero deixar Para vocês Um versículo Pois Tudo indica Que este ano Eu acho Que eu não venho Mais aqui em Bahia Porque eu já tenho Outros convites E só se o Deus Pai Deus Filho E Deus Espírito Santo Determinar Porque Ele Determinando Está determinado E ninguém Pode dizer Que não Amém Eu quero deixar Para vocês Um versículo Que se encontra No livro De 2 Timóteo Desde de já Eu já deixo De presente Para todos vocês Este versículo 2 Timóteo Eu acho lindo Esse versículo E quem me acompanha Observe que Geralmente Nas igrejas Que eu passo Eu sempre Eu deixo Esse versículo Sabe por quê? Porque foi com a minha idade Dos meus 12 anos Quando Jesus Me salvou E me batizou Com o Espírito Santo Aí o irmão Chegou Me abraçou Assim com todo Respeito Colocou assim A minha cabeça Assim Num peito Dele E disse Minha filha Te dou Para a tua Regra de fé E para o teu Crescimento espiritual Se você Guardar este Versículo Você vai ter Prosperidade Na tua vida Segundo Timóteo Capítulo 2 O versículo Primeiro E volta Para o terceiro Segundo Timóteo Capítulo 2 Versículo Primeiro E vai para o terceiro Que diz Tu pois Meu filho Fortifica-te Na graça Que há em Cristo Jesus Participa dos meus Sofrimentos Como bom soldado De Jesus Cristo Amém meus queridos Que Deus abençoe A cada um de vocês Eu sempre Eu digo Que Eu desconheço Pessoa Que nada Na oração Que anda Na oração Eu desconheço Esse Que conta Só com derrota Ele conta Com as vendas Vais da vida Com caminho estreito Com noite escura Com cálice amargo Com pedrada Mas ele conta Com vitória Com solução Dos problemas Com força Para vencer Porque o crente Quando ele Se é fortalecido Na graça De Deus Aleluia Não há diabo Que possa com ele Muitas vezes O diabo Ele ama Assim as suas artimanhas Mas aí o crente Cheio da graça De Deus Quando mergulha No poço De Jacó E começa a orar O Espírito Santo Começa a revelar Aí começa a dizer Muitas vezes O inimigo Está esperando Ela ir Aí o Espírito Santo Diz Meu filho Corta caminho Vai por aqui Aleluia E aí Meus queridos Aí a gente vê O cuidado De Deus Na minha vida E na tua vida Amém E eu louvo a Deus Porque até hoje Deus tem me ajudado A graça de Deus Na vida Eu sempre Eu digo A minhas moças Uma certa vez Eu conversando Com algumas moças Aí elas disseram Assim para mim Ná Qual o segredo Porque desde que Eu te conheço Tu és a mesma pessoa Alegre Assim naquela felicidade Aí eu desejaria Saber qual o segredo Eu disse Minha filha Duas coisas Lê a palavra Aguarda ela E te entrega Tinha coberta Na graça de Deus Aleluia Você com a graça De Deus Na vida Você vence Muitas vezes A gente chega Sem força Cansado Desanimado Aí o dono Da graça Começa a brilhar Torneira grande Como o nosso pastor Irmão Pedro Nune Diz que o Deus grande Abre a torneira grande E quando ele abre A torneira grande Aí você fica Sendo molhado Aleluia Você é molhado Na graça de Deus E quando você fica Molhado Na graça de Deus Mesmo que Vem a colúnia Você não sente Mesmo que Alguém jogue a pedra Você não sente Aí você Começa a cantar O inimigo Da tua vida Da tua alma Até os próprios Inimigos Da casa de Deus Muitas vezes Nem sabe Quando é que Você está triste Porque a graça De Deus Na vida Você canta Aleluia Glória ao nome De Jesus Muitas vezes Não tem em casa Nem um pedaço De pão É verdade Muitas vezes Você procura Um vestido Para vestir Para se Para cultuar A Deus No domingo Talvez Só é aquele Vestido Costumeiro Muitas vezes Você procura Assim Um sapatinho Para calçar Melhor E não encontra Mas aí Você está Com a graça De Deus Na vida E quando Você chega Na igreja Mesmo com Aquele vestido Amarrotado Mas aí Você abre A harpa E começa A dizer O hino 52 A fé canta Na tristeza E pelo amor De Deus Bendito Vai tudo bem Aí meus queridos Você sabe Que até O teu inimigo Fica assim Eu não sei Quando é Quando ele Está passando Por prova Porque eu só vejo Ele na igreja alegre Eu só vejo Ele dando glória Eu só vejo Ele com as lágrimas Caindo Sabe o que é? É mistério de Deus É graça na vida É óleo na vida Glória ao nome De Jesus E eu sempre Eu digo À minhas mãos À minhas filhas Você quer brilhar Neste mundo De prostituição Você quer Ganhar alma Para Jesus Você quer olhar E o mundo Olhar para você E dizer assim Esta moça É diferente Esta moça É diferente Sabe o que é? Mergulha na graça De Deus Te mergulha Na graça Mergulha No rio da vida Que ele Tem água Para enxugar As tuas lágrimas Amém Tomei muito tempo Mas o que eu quero dizer Para vocês Como a igreja Hoje está Bem bonito O jardim Está bonito E nós estamos aqui E eu tenho certeza Que nós não estamos aqui Por um acaso Cada um de nós Que Jesus Chamou Que Jesus Salvou Jesus nos chamou Por um acaso Eu sempre Eu sempre Eu sempre digo Minhas moças Vocês sabem Que eu Sempre eu digo Que eu me sinto feliz E muitas vezes O que eu me sentir Mais feliz É quando eu entro Dentro do ônibus Aí quando eu entro No ônibus Que eu passo assim Uma corra assim Para dentro do ônibus E percebo Que de crente Só tem eu Aí eu me sinto Tão orgulhosa Eu me sinto Tão feliz Porque aí eu digo Assim Eu sou filha de rei Ainda que ninguém aceite Mas eu sou filha de rei Eu sou filha de rei E a minha bíblia diz E a tua bíblia diz Que nós somos Nação eleita Você já imaginou isso? Você lá no mundo Das drogas Ninguém dava nada Por você Sempre eu digo isso Nós temos uma campanha Evangelizamos na quinta-feira Aí eu junto Aquele grupo de moças E rapazes Adolescentes Vamos evangelizar na favela Aí é menino De doze anos De treze anos Menino de dez anos Tudo armado Com revólver Aí a gente vai lá E eu digo Vocês vêm em nome Do diabo E nós viemos Em nome do Senhor Jesus Cristo Armado Com sessenta e seis calibre Se desse tempo Eu iria contar Alguma experiência Mas deixa pra lá Depois eu conto Mas o que eu quero dizer A vocês Que eu me sinto feliz Você sabe por quê? Porque Deus não salvou A mim e a você Por um acaso não Muitas vezes Você estava lá No mundo da prostituição No mundo das drogas Aí o Espírito Santo Foi lá Trouxe você Trouxe você pra cá Aleluia Glória ao nome Do Cordeiro de Deus Aí vinha cá Vinha você pra cá Colocou você aqui Aqui a primeira coisa Que o Espírito Santo O que Jesus faz Sabe o que é? Primeira coisa Dá um banho de sangue Aleluia Meus queridos Olha Eu não me leve a mal Mas eu gosto Olha E se existir pessoa Que goste de falar Do seito de Jesus Na terra E de admirar O rolê minhô Onde como Amazônia O trabalho dele é tanto Quanto eu Porque olha Eu acho tão lindo Deus trabalhar Porque é das coisas mínimas É daquelas coisas Que o mundo Não dá mais nada Não dá mais valor É por isso Que eu me sinto feliz Sabe por quê? Porque eu era Jogada no mundo Ninguém me dava valor Aí o Espírito Santo Vem cá Natália Eu preciso de você Lá no bairro de Olinda Aleluia Glória ao nome de Jesus Aí o Espírito Santo Vai lá Dá um banho de sangue Glória a Deus Perdona teus pecados A primeira coisa A segunda coisa Escreve o teu nome Lá no livro da vida E diz assim Agora vai dar fruto Eu sempre digo Minhas moças Se você passar na fábrica Encontra a praquinha Não há vaga Se você é enfermeira No hospital Vai lá Não há vaga Se é professora Tem que ter concurso Para trabalhar E assim é de setra Mas aqui está A grande fábrica Do Deus grande Que nunca fecha Para quem quer trabalhar Eu tenho certeza Que aqui em Bahia Eu tenho trabalho Para você fazer Para dar trabalho Não Mas para trabalhar Tem Tem vaga E se você quiser trabalhar Meus queridos Eu tenho certeza Que o meu pastor Lins Ele não vai dizer assim Não minha querida Não dá para você não Aqui só trabalha branco Só trabalha A pessoa é rico Eu digo Olha Vocês não trabalham Porque são grupo De adolescente Mas trabalha Para o rei da glória O grande patrão Do mundo Muitas vezes Nós que somos De nele Está aí A filha do pastor Que não me deixa mentir Porque ela é diretora Do estado E ela sabe Quando nós precisamos De algum aumento Temos que reunir Os professores E sabe o que acontece Tem que entrar em greve Para o governador Dar o aumento De salário Mas veja só Veja o nosso patrão Como é Você trabalha 24 horas Ou duas horas E ele vai dando salário Aumentando salário É cura divina É batismo com o Espírito Santo É solução dos problemas Não precisa você Fazer greve Para o Deus dos céus Te abençoar não Não precisa É você trabalhando E ele dando salário A você Aleluia Glória ao nome de Jesus Aí eu me sinto feliz Meus queridos E o que eu quero dizer A vocês Pois eu já tomei tempo Eu já tomei tempo Mas o que eu quero dizer A vocês É contar Que eu disse a vocês Que vocês não estavam aqui Por um acaso Deus os chamou vocês E nós não estamos aqui Sempre eu digo lá Em Jatobá Que nós estamos Sendo pelegrinos E você sabe Que uma pessoa Quando viaja Aí a gente se prepara Toda Eu já estava conversando Com Verônica Eu digo A gente já vai se preparando Para arrumar A nossa mala Com muita saudade Mas a partir Amanhã é sexta A partir da manhã A gente já vai reservar Umas duas roupas Para a gente E para o circo da hora Senão amanhã No sábado À noite No domingo A escola dominical E à tarde Nós estamos viajando Então a gente não pode Mais deixar Mais nada Desarrumado Vamos arrumar logo As malas da gente Olha o que eu quero dizer A vocês Que quem viaja Corre um risco Ficar no caminho Mas o verdadeiro otimista Ele não desiste Sempre aparece Os empecilhos No meio da viagem O carro Se quebra Falta gasolina Né Miguel Falta gasolina Aí vai O motor Dá algum defeito Mas aí O bom otimista Ele não desiste A vontade dele é Meu Deus Eu tenho fé em Deus Como aconteceu Uma vez que eu vim Para o Rio de Janeiro Então o primeiro Era para a gente chegar Com dois dias Nós chegamos Com quase quatro dias Mas sempre eu E algumas meninas Que foram comigo A gente dizia Jesus Eu não quero desistir Eu quero chegar lá No Rio de Janeiro No congresso Jesus A gente vai chegar Em teu nome Mudava de carro O ônibus se quebrava Mudava para outro E assim A gente foi mudando Mudando E chegamos lá Algumas pessoas Desistiram Foram de carro Desistiram Mas o que eu quero dizer A vocês é o seguinte Nós aqui neste mundo Estamos pelegrino Estamos aqui caminhando Para uma cidade E nesta cidade Para você chegar lá Você tem que ser otimista Viu? Porque se você for pessimista Você começa Na primeira dificuldade Que aparecer no caminho da viagem Aí você começa a dizer Se eu soubesse Que ser crente Era isso Eu não quero mais ser crente não Eu digo isso Com experiência Porque passou comigo Passou comigo Meu Deus Eu nunca sofri E agora eu sofri Se eu soubesse Que ser crente Era sofrer Mas aí eu me lembrei Que tinha um alvo E o alvo é o céu Que nesta tarde Todos vocês aqui Tinha um alvo E o alvo seja A cidade Que nos está esperando Glória ao nome De Jesus Meus queridos E eu tinha muita vontade De chegar nessa cidade E o que eu quero dizer A vocês Que eu quero até Que vocês prestem atenção Porque muitas vezes As pessoas Quem escuta A tendência De quem escuta É geralmente Aí o pai não vem A mãe não vem Aí quando chega em casa Aí conta Aí a tendência Não é nunca contar Do jeito que eu contei Aí sempre aumenta Porque a tendência humana É aumentar E não diminuir Mas o que eu quero dizer A vocês Que vocês Se vocês prestarem atenção Vocês sabem transmitir Da mesma maneira Que eu vou transmitir Para vocês Nesta tarde E o que eu quero dizer A vocês Que uma quinta-feira Eu amanheci o dia Com Um gozo Muito grande Na minha alma Este gozo Que até mesmo Quando Jesus Me salvou Até mesmo Quando Jesus Me batizou Com o Espírito Santo Eu não senti Este gozo Que eu senti Naquela quinta-feira Mas eu dia Louvando ao Senhor Jesus Me preparei Para ir para o trabalho Chegando lá No trabalho O Senhor Eu Para a gente Não termos Faltas Falta Então temos Que trabalhar Pelo menos Duas horas Nesse caso Eu tinha Eu começava De sete E largava Sete e meia Às dez horas Para poder Ganhar o dia E o Senhor Na hora que eu estava Trabalhando O Senhor Disse para mim Largue Do trabalho E vá Para o ciclo Da oração O ciclo da oração Onde eu faço parte É em Butrins É dia de hoje Dia de quinta-feira E como eu trabalhava Bem pertinho Da minha casa Então eu larguei Pedi a minha diretora Para largar cedo Fui em casa Almocei E desci Para o ciclo Da oração Chegando lá Me ajoelhei O gozo Era muito profundo Ainda participei Da oração Da tarde Aliás Da oração Da manhã E chegando A oração Da tarde Ainda fiquei Porque quanto mais Que eu orava Era que me dava A vontade de orar Agora Era como se Aqui dentro Tivesse uma máquina Fazendo movimento Muito grande Dentro de mim E eu me sentia Estranha E tinha uma irmã Ou tem uma irmã Que canta comigo Bem pertinho Na comissão E eu tenho Muita intimidade Com ela E eu disse Para ela assim Eu disse Irmã Maria Amélia A senhora Ela disse Que nada Que história Eu disse Irmã Maria Amélia Porque eu estou Sentindo Olha Desde de manhã Eu estou Sentindo Uma coisa Diferente Olha Não é Não é Verdade Assim não Que eu estou Lhe dizendo Que é Sempre que eu Conto não É uma coisa Mesmo Diferente Dentro de mim Como se Tivesse uma Máquina Uma coisa Assim Me transformando E eu Eu quero Saber Eu acho Que Jesus Vai me guardar Agora deixa eu Dizer uma Coisa Senhora Aí ela começou A sorrida Eu disse Olha Eu vou me Sentar bem Juntinho da Senhora Eu vou ficar Bem aqui Juntinho da Senhora E porque Se Jesus Levar O meu Espírito Aí a Minha carne Lógico Meu corpo Vai cair No chão E eu Não quero Aí eu Vou ficar Juntinho da Senhora Porque se Jesus Me levar Aí a Senhora Me segura Tá certo Eu vou Ficar aqui Bem encostado Na Senhora Aí ela Diz Tá certo Mas Jesus Vai te Levar Nada Aí eu Disse Vai Aí tudo Bem né E foi Passando Amanhã A tarde E quando A nossa Dirigente Tocou Na Campa Um Trabalho Que Desde que Aconteceu Até De eu Vim Embora Não sei Que depois Aconteceu Mas até Do dia Oito Pra cá Não tinha Acontecido Um ciclo De oração Como aconteceu Naquele Dia Do meu Arrebatamento Teve Muita Gente Foi um Trabalho Espiritual Uma Benção Nas mãos De Deus Mas Mais ou Menos Três Hora Da Tarde Entrou Três Dois Moços E o senhor Tinha dito A um Dos Moços Que iria Me arrebatar Naquela Tarde E o moço Olhou pra mim Assim Mas também Não disse Nada E A dirigente Apresentou Os irmãos Deu alguma Oportunidade Alguns Irmãos E disse Irmãos Mas como Tem poucos Visitantes Nós vamos Orar hoje Para Jesus Batizar Com o Espírito Santo E Enquanto O irmão Vem Cantar Então As irmãs Que não São batizadas Com o Espírito Santo Os irmãos Vem aqui Pra frente Se ajoelhe Enquanto Nosso irmão Vai cantar O hino E Quando o irmão Terminar de Cantar O hino A igreja Vai ficar De joelho Para nós Orarmos Para Jesus Batizar Com o Espírito Santo E assim Foi O dito Irmão Que Jesus Tinha dito A ele Que iria Me arrebatar Foi cantar O hino E eu Muito alegre Parecia Que eu Já estava Lá Nos céus E comecei A glorificar Eu me senti Como se eu Já estivesse No céu O irmão Cantou O primeiro Hino Depois Quando ele Terminou O primeiro Hino Ele disse Olha irmãos Agora Eu vou Cantar O segundo Hino Porque O Senhor Me disse Que eu Iria Fazer Algo Aqui Dentro Que nunca Tinha Feito E os irmãos Não se espantem Não que vai ser O arrebatamento Irmãos Não se espantem Porque aí É Deus Que vai Fazer E ele Cantou O segundo Hino Meus Queridos Quando o irmão Começou a cantar O segundo Hino Aí Eu não me Lembrei De pai Não me Lembrei De mãe Faz Quatro Mês Que Jesus Guardou Meu pai E eu Tenho Certeza Que se Ele Voltasse E eu Perguntasse Se ele Quisesse Vim Porque lá É bom E Quando o irmão Estava cantando E eu Muito Alegre Aí Comecei a glorificar A Deus E de repente Eu comecei Olhando assim Para o teto Me senti Como se já Estivesse no céu E ali O Senhor Começou Me tomando No hino espiritual E mistério Com o Senhor E quando o Senhor Começou Me tomando Assim No hino espiritual Eu vi Quando pelos olhos Da fé Aquele teto Ali se abrisse Assim E desceu Uma bola De fogo Assim Me envolveu Aleluia E quando aquela Bola de fogo Me envolveu Antes Deixa eu abrir Aqui um parênteses Eu vou contar Só o que o anjo Me permitiu Que eu contasse Porque Ele me mostrou Muita coisa Me explicou Tudo E me disse Tudo Mas ele Ele disse Olha Há demais Só quando Eu lhe der O sinal E eu estou Esperando Prometo A vocês Se ele Me der o sinal Ainda este ano Eu peço Uma licença E venho aqui E contar A vocês Mas enquanto Não Eu não posso Contar E nem me faça Nenhuma pergunta Com exceção Do que eu vou falar Porque existe assim Irmãos que querem saber Detalhe Não me pergunte Detalhe Porque eu não vou dizer O que eu tiver De dizer Eu vou dizer Agora aqui no microfone Tá certo Não me leve a mal Mas é uma verdade Então Eu me vi Eu vou contar Também O que eu vi Porque aqui na terra Eu vou contar Depois que as irmãs Me contaram Porque daqui da terra Eu não sei contar Nada Depois que quando Eu vi aquela bola De fogo Desceu assim Que me envolveu Eu senti Como eu tivesse Subindo Uma correria Muito grande Para o céu Meus queridos Foi numa velocidade Tão grande Que eu não me lembrei Da minha mãe Não me lembrei Do meu pai Eu tenho uma amiga Chamada Estefânia E tudo que acontece Eu participo Ela da minha vida Mas nesta hora Eu não me lembrei De ninguém Olha Eu me vi Numa velocidade Muito grande E ali eu cheguei No céu Glória ao nome De Jesus Meus queridos E quando eu cheguei No céu A porta se abrisse E eu terrizei Eu uma moça pobre Nunca peguei Nem ouro Nem 14 Imagina O ouro 18 Que é o melhor ouro Pelo que eu vejo dizer Aí agora Eu estou dentro Da cidade de ouro Glória ao nome De Jesus Quando eu Terrizei A primeira coisa Que eu olhei Foi para o piso Quando eu olhei Para o piso Aí eu disse Meu Deus É ouro Aleluia E quando eu disse É ouro Meus queridos É com esse jeito Eu acho que eu não mudo mais não Viu Porque já 28 anos de fé Eu acho que eu não mudo não Com esse mesmo jeito Com esse mesmo espanto Que eu estou fazendo aqui Eu fiz lá no céu Viu Aí eu peguei Mas eu não toquei nada Mas eu queria tocar em tudo Eu queria ver tudo E tudo quanto eu vi Eu queria tocar Mas eu não toquei nada Bendito seja o nome do cordeiro Meus queridos E quando eu muito abismada Disse Meu Deus É ouro E quando eu fui me encurvando Para tocar Num piso Que era ouro Apareceu um anjo Um anjo Muito educado E pegou na minha mão E disse assim Você quer ficar? Eu disse Quero Olha Eu não quero mais voltar Para lá Eu quero ficar aqui Me deixe eu aqui Ele muito educado Ele disse Vamos conhecer a cidade Aleluia Vale a pena Vocês estarem aqui hoje Para ouvir Porque mesmo que você Quiser desistir Agora da caminhada Mesmo que você Estiver cambaleando Não cambaleia não Não desiste Porque a cidade É de oriça Ela tem lá coisa boa Aleluia Se você aqui Não tem uma casa boa Para morar Não te preocupa Porque ela é coisa boa Meus queridos E não é para os milionários Não Não é para o governador Não É para os salvos Confiar em Cristo Jesus É quem vai herdar A cidade Amém Glória a Deus E ali ele pegou Na minha mão E começou Me mostrando A cidade E cada coisa Que eu via Eu fazia um espanto Tão grande E eu queria pegar E eu Meu Deus Que coisa linda Meus queridos Olha Por mais que eu diga A vocês Que é linda Que é linda Que é linda Por mais português Por mais palavras Que eu procure Explicar a vocês Mas não se compara Com a maravilhosa Com a beleza Eu não tenho palavra Para explicar Como a minha casa A tua casa A nossa cidade É tão linda Então vale a pena A gente sofrer Porque nós iremos Um dia descansar lá Aí você não vai Nem se lembrar Do que você Passou aqui Amém Meus queridos Mas o que eu quero Dizer a vocês Que ali o anjo Começou me mostrando A cidade E eu comecei Ali olhando E cada coisa Que eu via Eu meu Deus Que coisa linda Que coisa linda E ele bem educado Começou me explicando Os mínimos detalhes Da cidade Lamento não poder Dizer a vocês O tudo Mas o que eu quero Dizer a vocês Que nós fomos E lá nós vimos Ele me mostrou E disse assim Olha essa repartição aqui Só é de veste Quando eu olhei As vestes já estavam Todas com nome Glória ao nome Do corteiro de Deus E eu me encostei Cheguei bem juntinho Eu queria pegar Para ver que tecido era Mas quando eu cheguei junto Que eu fui assim Esticando a mão O anjo disse Você não pode tocar E nada Com muita educação Puxou a minha mão E eu não toquei Na veste E nas vestes Já estavam os nomes E eu comecei a olhar Olhava assim Para ver pelo menos Um A Um B Mas não dava Para diferenciar nada Não dava Para eu divulgar Nenhuma letra As letras brilhavam Mudavam de cor Era uma coisa tão linda Que eu ficava encandeada E não sabia dizer nada Meus queridos Vamos para o lugar Onde tem as palmas Todas já estavam Com nome Coroas Cada coroas Linda Mas tinha coroa Também Que já Estava se formando Tinha coroa Que ainda precisava De um retoque E assim E etc Eu vou dizer o nome Só de duas coroas Porque ele me disse As coroas Estavam todas Com nome E eu olhei 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 assim Para ver O nome de qualquer pessoa Mas eu não vi A não ser dessas duas pessoas Que estava assim Uma coroa assim Outra assim Então o anjo disse assim Esta coroa aqui É a coroa de Jerusa Jerusa É uma menina que Dineide ficou no meu lugar Mas Antes de Dineide Trabalhava comigo Jerusa Jerusa era uma menina Exemplar Se eu sou conhecida Jerusa É muito mais E eu agradeço a Deus Pelo conhecimento Que eu tenho De São Paulo Rio de Janeiro Bahia Maceió Araripe E etc E vários outros lugares Foi através Primeiramente Promessa de Deus E em segundo lugar Jerusa Que me levava Para muitos lugares E eu conheci E nós trabalhávamos junto Toda a programação Toda a ornamentação Da igreja Todos os grupos Tudo parte Tudo Era eu E Jerusa Mas por desobediência Sobre casamento Jesus achou de bem De prepará-la E guardar Para não se perder Com certeza E quando o anjo É qual é o dom Qual é o dom Que tu tem O talento Que tu tem Porque se dá Se dá oportunidade Para você cantar Você canta Se dá oportunidade Para pregar Você prega Se dá oportunidade Para dar estudo Você dá estudo Para tudo que mandasse Era aquela pessoa Que Deus utilizava Em todas as formas A honra Para ver se via A sua E nada Aí eu fiquei calada E ali nós começamos Andarmos E ele começou A me explicar Tudo Que anjo muito educado Me explicou Todos os detalhes E depois ele disse Olha vamos por aqui Quando eu comecei a andar Era como se fosse Um corredor assim Quando eu olhei de longe Meus queridos O que mais Se um dia chegar lá Eu quero ver de novo É o rio da água da vida Aleluia Olha o rio da água da vida É a coisa mais linda Que pode existir Olha era uma coisa Tão bonita Quando ele disse Olha aqui está A praça E o rio da água da vida Eu disse Meu Deus Que coisa linda Aleluia Meus queridos E eu comecei olhando Se vocês já foram No mal na praia Quando as ondas Dá assim Quando aquela água As ondas não faz assim Não é Então assim fazia O rio da água da vida Quando fazia assim Quando movimentava Aquela água Aí aparecia Dentro da água Aqueles letreiros Glória ao rei Aí quando dava O movimento Aleluia Glória ao nome de Jesus Aí eu começava a olhar Cada coisa Cada movimento Que a água fazia Parecia que a água Falou Mas menina Cada palavra Eu ficava assim Olhando E eu Que coisa linda Que coisa linda E aquilo Quando eu estava Tão encantada Ele disse Aqui está A árvore da vida Aleluia Glória a Deus E quando eu olhei E quando eu olhei assim Para a árvore da vida Aquela Sualhagem Eu disse Meu Deus A árvore da vida Quando eu quis tocar Ele disse Olha Não pode tocar em nada Vi tudo Mas não toquei em nada Porque o anjo Não permitiu Mas o que eu quero dizer A vocês Que depois que nós Começamos a andarmos A cidade toda Ele olhou para mim Assim E disse Quer ficar Eu disse Quero Ele segurou Na minha mão E quando nós Fizemos Mais ou menos Assim Eu já apareci Num trono Todo de ouro Glória ao nome Do Cordeiro Como se fosse Aqui Comparando aqui Agora o trono Era muito grande De ouro Aqui em frente Quando eu estou aqui Estava um ser Mas esse ser Daqui para baixo Eu sei que era uma pessoa Mas daqui para cima Eu não sei dizer nada Porque era como se fosse o sol Você já fez a experiência do sol? Você não pode olhar Pelo menos Meia hora Você não pode olhar para o sol Encarar para o sol Assim Quando eu levantei assim O rosto Eu não dava para ver Porque brilhava muito Era muito brilho Não dava para ver E eu fiquei somente Olhando assim Aquele trono Todo de ouro Em cima do trono Um livro Muito grande Que tinha início Mas não tinha fim Na página Do livro Estava escrito Muito nome E todos eles Já estava sublinhado Com tinta vermelha Mas na última linha Estava o nome Estava o nome E eu estava aqui Assim Mais ou menos aqui Eu e o anjo E aqui o livro E o sei Mais Em cima do trono Estava o livro Mais ou menos aqui E aqui E aqui estava Uma mão E na mão A caneta De ouro Aleluia A caneta Tinha princípio E também Não tinha fim E eu me esticava Aí o anjo Aí eu me sinto Mais feliz Eu digo a vocês Meus queridos Se dependesse de mim Eu já estava no céu Há muito tempo Muitas vezes Quando eu estou contando Se eu pudesse Você só sabia Da notícia Sabe quem foi arrebatada Outra vez E não voltou A irmã Natália de Olinda Porque é minha vontade Só é deixar tudo aqui E ir embora E ir embora Porque lá Deus querido É coisa boa E é delícia Não se compara Nunca Por mais glória Que a gente tem aqui Por mais alegria Por mais fervor Que nós temos Mas jamais Se compara Com a glória Que nós vamos Temos lá Ah meu Deus Se eu pudesse Meus queridos E aquela mão Foi descendo 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 E quando chegou Mais ou menos Comparando aqui Assim Aí entrou Outro anjo Quando entrou Outro anjo Aí o anjo Disse Olhe Quando disse Olhe O anjo Que estava Comigo Segurado Na minha mão Soltou A minha mão E com ato De reverência Abaixou a cabeça E olhei para aquele Escute Meus queridos Quando ele disse Escute Eu parei E eu vi Uma suada Muito grande Aquela suada Tão grande Chegando nos meus Ouvidos Mas eu estava Muito longe Da terra Jamais eu podia Entender Era uma suada Muito grande Mas eu não entendi Eu olhei para ele Também não pude Olhar daqui Para cima Eu só olhei Daqui Para baixo Aí eu disse Para ele Assim Mas deixa Eu ficar Eu não Quero voltar Ele disse Não Escute Quando ele Disse Escute Aquela voz Chegou mais Perto Perto Do meu Ouvido Aí era Muito gemido Era uma suada Tão grande Era muito Choro E eu Percebi Assim Aí eu disse Assim Não Mas eu não Quero voltar Deixa 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 Eu ficar Ele disse Não Olhe para ali Quando eu olhei Era um relógio Bem grande Bem bonito Mas também Eu não sei dizer Nem que hora era Não sei dizer Os ponteiros Na maior velocidade Trabalhando assim Ele olhou para o relógio E disse Olhe A igreja de Butriz Está cramando Por você na terra E você não pode ficar Você tem que voltar Aleluia Glória ao nome Do Cordeiro de Deus Meus queridos O valor da oração De vocês Por mais pobre Que você seja Por mais humilde Por mais linguajar Errado Que você pronuncie Ou por modo Ou por via Mas o meu Deus E o teu Deus Ele te dá valor Na tua oração É por isso Que eu digo Eu não conheço O crente Que ora Ele contar Com derrota Não Ele chora Ele padece Mas um dia Ele conta Com a vitória Porque está tudo Registrado Diante Do meu Deus Chore Minha querida Pelo seu esposo Chore Meu filho Pelo seu pai Pela sua mãe Porque um dia Você canta O hino da vitória Porque a oração De crente Tem peso Oração De crente Tem resposta É a única coisa Que faz Deus Se levantar Do seu trono Ela Premiol As Tec É verdade O governador Não faz Deus Se levantar Do seu trono Presidente da república Não faz Deus Se levantar Do seu trono General Não faz Deus Se levantar Do seu trono Autoridade Não faz Deus Se levantar Do seu trono Mas um pobre Necessitado Chegar aqui Se ajoelhar A bíblia Diz que é Deus Ele se Incrina Aleluia Para ouvir A minha E a tua oração É a única coisa Que faz Deus Se inclinar Dos céus Você já pensou Você aqui na terra De sandália Você com vestidinho De chita Você que tomou café Talvez até puro Até aguado E você falar Com o dono Do universo Com o rei dos reis Com o senhor Dos senhores Ele lá No seu trono De glória Você aqui senhor Eu estou aqui Aí ele Maria Para ouvir A minha Tua oração É privilégio Meus queridos É por isso Que eu digo Que o diabo Queira Que não queira Que ele gosta Que ele deixe de gostar Eu sou feliz Na terra Aleluia Glória Em nome de Jesus Aí eu digo Para minhas moças Minhas queridas Se existir Soterona feliz Está aqui uma Soterona feliz Quarenta anos Felicíssima Porque É bioprástica Unimiga Até hoje Deus tem se levantado Do seu trono Para me dar vitória Muitas vezes O inimigo diz assim Nessa você vai perder Nessa você Não vai ganhar não Aí Deus diz assim A força Natália Que eu estou contigo Na guerra Te lembra Que o meu nome É varão de guerra Aleluia Aí muitas vezes Eu digo Varão de guerra Onde tu estás Eu estou perdendo Na batalha Te levanta agora Ele se levanta Ele se levanta Enfim É o meu favor E é o teu favor Aí eu dou glória a Deus Aí o inimigo Se pudesse Se o tempo desse Eu contaria Pelo menos Umas três experiências Que o inimigo Tem feito comigo Mas ele é quem está derrotado Mas o que eu quero dizer A vocês Que o anjo disse Olha Está passando da hora E você vai descer E você vai descer agora Quando ele disse isso Ele pegou na minha mão Quando ele pegou na minha mão Que ele fez assim Aí eu fiz assim Para não Dar o passo Para não voltar Porque eu não queria voltar Mas da mesma velocidade Que eu subi Da mesma velocidade Eu desci Mas desci mesmo Foi uma velocidade Dentro de segundo Só que quando eu desci Eu senti como se duas mãos Posassem aqui no meu ombro E fizessem uma pressão assim Quando fez aquela pressão assim Aí eu Meu Deus Quando eu dei aquele grito Chamando por Deus Estava uma criança De cinco anos Assim ao meu lado Pois na época Há três anos atrás Eu dirigi o ciclo De oração infantil Lá no sétimo R.O. Entreguei também Estava lá uma criança Jesus Não leve nada não Jesus Quem vai dirigir o ciclo De oração amanhã Que duplo sábado Jesus Jesus A gente aperreia Não Mas a gente gosta de não Vou para ela Jesus Assim no meu ombro Não deixe ela aí não Jesus E ali Jesus Batizou aquela criança Com o Espírito Santo Quando eu abro os olhos Que eu olho Para o lado Estava minha mãe Jesus Volta Minha filha Não leva minha filha Não Eu preciso da minha filha Aqui Quando eu olho Para a mocidade E das moças Tudo em pé Volta Jesus Volta Nós Jesus Volta Nós não queremos Lá no céu Não Volta 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 Quando eu olho Para a campanha Estava as irmãs Tudo em pé Jesus Volta Volta Ná Pelo amor Que tu tenha Tua igreja Jesus Volta Volta Jesus Não aguentou E mandou Eu voltar E eu voltei Meus queridos Quando eu voltei Que eu olhei Para a igreja Jesus Batizando Curando Renovando Operando Mas dentro de mim Eu senti um nojo Muito grande Da terra Quando eu olhei E percebi Que eu não estava Lá naquela cidade Aí eu me enojei Olha E me deu um nojo Tão grande Eu disse Mas minha gente Como é que vocês Fazem isso comigo Eu lá na cidade Desfrutando Daquelas coisas Tão maravilhosas Que eu vi E vocês aqui Mandando eu voltar E quem disse Que eu queria mais Voltar para essa terra Meus queridos Sabe Eu passei Três dias Sem comer E sem beber Eu só dizia Olhava para o céu E dizia Eu quero ir para lá Era uma glória Tão grande Parecia que aqui dentro Estava tudo transformado Eu não sentia fome Não sentia nada Eu só olhava para o céu E dizia Eu quero ir para lá Eu quero ver de novo Meus queridos É coisa boa Aleluia Por misericórdia Aí três irmãs Se reuniram E disseram assim Vamos na casa de Ná E vamos lá Fazer uma oração Por ela Para Jesus tirar Pelo menos A metade da glória Que ela viu Porque Ná Não pode ficar assim Não Porque ela trabalha Dirige E não pode ficar Somente Vivendo só da glória Ela tem que Eterrissar Ela tem que tomar Corpo humano E a gente Vamos orar Para Deus fazer uma obra E graças a Deus Que orou E depois da oração Eu comecei a sentir fome E até hoje Graças a Deus Mas meus queridos De tudo isso Que eu quero dizer A vocês Nome de crente Cartão de crente Responsabilidade Dons espirituais Não leva ninguém Para o céu Viu? Lembre-se disso O que leva Para o céu É uma vida De santidade Diante de Deus Viu? Vinha o que vier Acontece o que acontecer Mas sirva Jesus Com fidelidade Porque você Servindo a Jesus Com fidelidade Você chega lá Na cidade E nós chegaremos Também Em nome de Jesus Cristo Amém? Quinta-feira Eu não estou mais aqui Então eu desejaria Pedir permissão Até o nosso pastor A nossa dirigente A esposa do pastor E eu desejaria Dar um abraço Muito forte Em vocês aqui E quando eu chegar Domingo Assim que eu chegar Eu vou ligar Para a Dineide E vou dizer a ela Que eu fiz inveja A ela aqui Com vocês Em Bahia Viu? Aí eu desejaria Eu desejaria Abraçar todos Mas eu não posso Abraçar todos Mas aí vocês Eu sou feia Mas é uma feia Até simpática, né? Dá para se olhar Sem se assombrar Então vocês Abre o braço Assim comigo Todo mundo Faça assim comigo Sim Sim, abre o braço Sim Agora faça assim Olha Pronto É o meu abraço Deus abençoe A todos vocês E ore por mim E nós chegaremos lá em Sião Em nome de Jesus Cristo